Salmo 43 E levemos nossas preces ao Senhor. Oremos. Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteie a minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Envie a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com arpa Te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e Deus meu. Que assim seja. Muito obrigada por assistir, entre no canal Vida Nova, compartilhe nossos vídeos, lá encontrará outros vídeos semelhantes. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para novos vídeos. Que Deus abençoe e até a próxima.